Olá pessoal, eu sou o Robert, eu sou a Grazi, eu sou a Ana e esse é o Paçoca. Nós somos a família Livre Sem Destino, o Paçoca está enlouquecido de felicidade. Espero que gostem desse vídeo. Isso aí, acompanhe essa grande aventura. Isso aí, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo em algum grupo de WhatsApp. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tem um lugar que não pode parar, mas a gente conseguiu pegar algumas imagens para vocês. Mas vale a pena muito vir a Capitólio. Vale muito a pena, é muito bonito. E agora eu vou virar aqui para vocês verem onde nós estamos parados. Olha aí. Olha que loucura isso aqui, gente. Olha o visual daqui. De dentro, daqui de dentro da nossa casa. Olha onde a nossa... Olha o nosso quintalzinho hoje. Esse é o nosso quintal. Olha, o quintalzinho simples. As notificações estão ali. Já confirmamos o nosso passeio. O interessante aqui é você reservar o passeio antes, né? Por quê? Porque só sai... Nós estamos meia de semana, né? E aí só sai uma vez por dia. Porque eles precisam juntar uma turma, né? Para valer a pena para eles também, né? Se você chegar... Ou, por exemplo, ele sai e está saindo todo dia às 10 horas da manhã. Se você chegar aqui e já tiver saído o passeio, você não consegue para hoje. Tem que marcar para amanhã. Mas tem bastante lanche. Eu acho meio difícil ficar 100 também. Era 100 reais por pessoa. Mas se a gente agendasse antes, ele fazia 90. Nós estamos em 3, então ficou mais... 30 reais mais barato, né? Já dá para... Já dá para comprar um quilo de carne. Capitólio, na verdade, está... Acho que uns 20 quilômetros para cá. Isso mesmo. 20 quilômetros para cá é Capitólio. E... Para cá é a barragem de Furnas. Que vocês viram nós passamos ontem lá. Então, na verdade, os cânions, eles não ficam dentro da cidade de Capitólio. Eu pensava isso. Que quando eu chegasse em Capitólio, na cidade de Capitólio, Eu ia ter acesso aos cânions. E não é. Daqui até a cidade ainda tem uns 20, 25 km. Então, funciona mais ou menos assim. Se você estiver em Capitólio, você tem que vir para cá. Por quê? Porque eles usaram de estratégia. Eu acho até que essa mesma água aqui passa lá em Capitólio. Se não me engano. Vou confirmar. Mas... Se eles tivessem que sair de lá, eles iam gastar mais combustível. Teriam que fazer o passeio mais caro. Dessa forma que eles puderam baixar um pouco o custo, né? Deles. De gasolina e tal. E fazer o passeio um pouco mais barato, né? Não é um passeio barato. Você fala, ah, mas... 100 reais para fazer um passeio desse? Mas também não é caro. Então, eu acho assim, que você fazer um passeio desse. Você veio em Capitólio. E não fazer um passeio desse, eu acho que é meio que injustiça com você mesmo. Agora nós vamos fazer o quê? 10 horas nós vamos pegar. São de 3 a 4 horas de passeio. E aí eles vão... Vai parando nos pontos, né? E aí vai inclusive naquele cânio lá que vocês acabaram de ver. E agora nós estamos ansiosos para pegar a lancha. Está um pouco friozinho ainda. Mas nós vamos pegar a lancha e vamos para lá com eles. Daqui uma meia hora. E aí depois, tem um negócio que eu vou mostrar para vocês aqui na frente. Não sei se vai dar para mostrar ainda nesse vídeo. Senão vai ficar para o próximo. Tem um negócio aqui que é daqui. Tem um negócio que é daqui. Depois nós vamos voltar do passeio. Fica aí até o final. Ou assiste o próximo vídeo. Tem um negócio que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão achar bem interessante aí. Mas é isso. Cidade é a cidade, né? Os cânios, que a gente ainda não conhece Capitólio. Vamos lá conhecer. Mas os cânios de Capitólio. É um passeio que tem que estar na agenda de todo mundo. É muito lindo. Eu vi por cima. Agora vamos ver lá por baixo. E mostrar tudinho para vocês. Que vale muito a pena. Bora lá. E aí, Inês? Ansiedade? Muito tranquilo. E aí, você está com ansiedade? Não, muito toque. Não, muito toque. Vamos fazer o passeio de lancha. Vamos escolher a lancha aqui agora. Não, não é bem assim não. Não é para não estar desse jeito também, não. Não é nesse nível também. Não é nesse nível todo. Gente, pode levar o Paçoca. Olha aí. Coisa boa. Olha a ansiedade dele. Ele está me empuxando. O Paçoca está ansioso. Olha o tanto de lancha. E aí, amor? Olha o tanto de lancha. E essa aniversariante? Olha aí. Nossa, foi dia 15 o aniversário dela. É, mas nós atrasou. Era para nós ter chegado aqui dia 15. Para nós ter chegado aqui dia 15. Mas aí deu algumas coisas. O Bob ficou grávido. Estourou a bolsa. É isso aí. Bora lá, pessoal. Olha aí, nós escolhemos aqui o camarote da frente. Tem a sua vantagem e a desvantagem. O problema aqui é o sol. A gente pediu tanto pelo sol. Está com medo de ficar preto nesse sol. É, perigoso. Nós devemos ficar preto. Vocês são pretos. Vai climar. Olha o preconceito. Eu sou preta. Olha a branca falando. Olha a branca falando. E aí, amor? Nossa. 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 Gente, nós estamos com uma pessoa aqui. Vamos saber como é passear de lancha. Olha só como é passear de lancha. Pessoal, se inscreva, ative o sininho, dê um like e compartilhe com os amiguinhos. Gente, vamos abastecer no polo. Vamos abastecer agora. Abastecer a lancha. Aí como aqui é água, como é que a gente vai abastecer? Olha aqui, olha. Um posto de gasolina flutuante. Coisa chique. Olha ali. Olha aí, gente. Posto de gasolina. Rapaz. Vou tentar encostar o Bob aqui para abastecer depois. É muito chique, né? Esse posto. Rapaz. É coisa chique. Olha aí. Você já com pressa? Eu não. Não sei. Não tem pressa. Não tem pressa nenhuma. Uma vida dessa dá para aguentar uns dias? Dá. Dá para aguentar alguns dias, assim. Os meses, né? Uns anos. Tá bom. Tá ótimo. Gente, olha o tanto que é bonito esse marzão. É muito lindo aqui. Ele estava falando que tem locais aqui que a gente acabou de passar que dá 130, 140, 150 metros. 180, 180 metros de profundidade. Meu Deus do céu. Gente, pensa. Tem muita água, né? Isso tudo aqui é água. E para baixo tem muito mais. Tem mais. Agora, vem cá. É água demais. Imagina se isso aqui tudo fosse cerveja. Vamos arrumar tanto gelo. Para gelar isso. Só ver, Maria. Vamos embora. Olha lá. A lancha encosta ali, ó. No posto de gasolina. Estamos chegando aqui na primeira parada. A gente vai ficar parada aqui uns 100 minutos para moer o bumbum. Lago Azul. Lago Azul. E aí, amor? Tomar banho? Bora nadar, né? Bora tomar um banho, né? E aí, né? Água. De água. Vamos tomar banho. Curte muito aqui. E depois nós seguimos em viagem. Mas olha que cachoeira linda. Mas eu vou mostrar mais perto da pra vocês. Olha, o bumbum é de óculos. Ah, dá logo. Olha aí. Se você estiver assistindo esse vídeo, a câmera não estragou. Não, não estragou. Ela aguenta água. E a água. Olha que cachoeira linda. Olha que lindo. Só que a água é gelada, gelada. Muito gelada. Você chega aqui, ó. Não, é muito fria. Pensa num lugar muito próximo. Aqui chama Lagoa Azul. Lagoa Azul. Na verdade, assim, ó. Faz parte do passeio. Você compra o passeio e eles já vão levando você para os locais específicos. Aí aqui fez uma parada de 30 minutos para a gente se molhar um pouco. E daqui a pouco pega o gás de cotabana. O Paçoca ficou lá, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. O Paçoca está bem na escadinha. Depois eu vou circular. A gente deixou ele na sombra, próximo da água. Então ele pode beber água, ficar na sombra. Não, ele está ficando olhando. Ele vai e se molha. É isso aí. Quando é que a família tem que andar no ferno, assim, dá de boa. Bora curtir a água. Bora curtir. A água não está muito boa. É cristalina, cristalina. Isso aqui é incrível. A água é muito cristalina. Olha aí. É muito lindo. É, moleque. E aí, você que está aí agora no sofá, num calorzão danado, refrescou? Se não refrescou, vem para a Capitólio que você vai refrescar nessa água. Muito boa, né? Nossa, é muito gostoso aqui, gente. Gostoso, gostoso. É muito bom aqui, muito bom. Olha a vida da Ana Beatriz. Gente, agora a cor dessa água aqui é incrível. A cor dessa água, assim, o cristalino dela é linda, linda. É linda aqui. A gente estava apanhando para nadar. E agora nós descobrimos um jeito mais prático. Olha aí. Nós estamos deitados. Deitados na água, olha. Isso, agora a água está levando a gente devagarzinho. É. A gente está boiando feito... Seis completos, hein? Seis completos com a imaginação de vocês. Olha lá, nós deixamos o paçoca, olha. Na sombrinha. Água para beber tem pouca. Só achei que você deixou pouca água para ele beber. Sombra e água fresca. Ficou muito pouca água para ele beber, gente. Não, e ele pode até entrar na água se ele quiser se refrescar. Mas tomar banho na água que bebe. Olha aí, nadar dá fome. Aí nós trouxemos aqui o nosso almoço. Barrinha de cereal. Depois daqueles tempos que teve aqui nos quêmeos, a gente agora vem mega protegido. E aí agora é controlado. Lá não entra todo mundo bagunçado como era não, mas está devagarzinho, entendeu? Olha a tranquilidade desse cachorro. Nossa, isso eu achei muito bacana, poder trazer ele, né amor? Isso é muito bom. Foi. Nossa, muito bacana isso. Nossa, muito bacana isso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.